Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que você estiver assistindo o vídeo O carro de hoje é o Aston Martin DB5 com seu motor 6 cilindros em linha a 4 litros da família da própria Aston Martin Em projeto Aston Martin que gera 38,7 kgfm a 4.500 rpm e 285 cv a 5.500 rpm A 5.500 rpm Motor dianteiro e tração traseira a pista autônomo de D-Force Suíça Um carro da terra do James Bond, sim, da terra da vovó Beth Que já não está determinado na época da vovó Beth E do tempo que o Charlinho é novinho Bom, vamos para a ação O câmbio é manual de 5 marchas, sim, manual de 5 marchas Olha o fumacê Parabéns, motor 6 cilindros em linha Tem bloco, cabeçote de alumínio Duplo comando de válvula no cabeçote acionado por corrente metálica E 3 carburadores Nossa dúvida aqui é Será que ele bateu o Jaguar E-Type 3.8? Nossa, tem um só volta rápido para ver Bom, a suspensão dele Olha o fumacê sem ABS A suspensão dele Mola as helicuidades dos dois eixos Sendo em DPA arrabiada Forte eixo na traseira Braço do triangular Na dianteira E eixo rígido na traseira Sim, eixo rígido Mas com vários paralelos de Watt ali para ajudar na dinâmica Penel normal édio Olha o gritão do fumacê Olha a rabiada É um carro muito elegante Olha, o Alston Martin Sempre foi elegante Aliás, o Alston Martin do B5 vale Uma graninha Né, hoje vale uma graninha até Irrazável pelo carro Até pelo estrelado que ele teve no filme James Bond Olha o roco do 6 cilindros Lógico O da O da Jaguar parece mais algum do que ele, tá Olha o Fernandinho quase perde o controle Epa Vai comer uma graninha, Fernandinho Se até o Rubinho come grama Então Fernandinho A famosa graninha Fernandinho também pode Não vem na volta rápida, né Ó, aqui o som fica mais Melhor, né Do carro, né E também tem a pista também Tem o rio ali ao lado, enfim Ó, o fumacê Sem ABS Na terra do Roger Federer Bom, galera Agora Vamos Vamos para a volta rápida Em Visão Externa Antes de uma arabertinha Em visão Externa Bom, galera Agora a volta rápida Com o Alston Martin DB5 Colocando-me na pista Com o motor 6 cilindros em linha 4 litros E 3 carburadores Seu Duco 1 de válvula no cabeçote Seu, aliás 12 válvulas, tá 12 válvulas Seus 38.7 de torque Seus 285 válvulas na pista Seu câmbio 9 de 5 marchas Seu motor dianteiro E sua tração traseira A nossa dúvida é Será que ele bateu O Jaguar E-Type? Só a volta rápida Para ver Que a gente vai ver agora Vamos ver a ação Olha Já dizendo para vocês Que foi por pouco Só posso dizer isso agora Bom Vamos ver a ação O peso É 1468 quilos É bem mais pesado Que o Jaguar Mas ele é mais potente Olha o fumaceio Fernandinho Fumaceio Olha a beada Subi do café Eu sei se indirem Linha Mostrou a ultranação Isso não tem o que discutir Aproveitando Retos boxes Velocidade máxima Te dá 236 ita Quilômetros Por hora É uma ótima marca Sem dúvida nenhuma Olha e aqui Olha o Fumaceio Fernandinho No fumaceio Sem ABS Carro do James Bond Olha a beada Não é senhora Até que Para um carro Deixo rígido Ele fez um bala Aliás Para um caro Deixo rígido O traseiro Até parece Bem equilibrado Aproveitando a reta oposta 0 a 100 6 e meio segundos Lembrando que para um clássico 5 marchas erraram, esse é um dos casos Olha o cupê que bonitão Olha a cindranha para vocês Olha o fumacê Aproveitando o mergulho 60 a 100 quarta 6.9 segundos Olha, dá para dizer que até é boa Mas o que acontece? Ocupação dos clássicos Obviamente é o dobro, mas o que acontece? Os clássicos quase em terceiro, porque eles estão em 4 marchas Eles tem 5 marchas, então dá para fazer em 4 Olha o fumacê Agora vamos para a arrabiada E o fumacê e a patinada junto Vamos para a região do Pinheirinho Ferraduro, Laranjipo de Pato, não complica qualquer carro E não é muito diferente com ele E aí, lógico, ele escolheu Perder a traseira Também é um carro que deixa tudo na traseira Ainda que tenha paralelos E tal, mas ainda assim O arrabiada nem assim se mostrou Mais acertado que o Jaguar e o Itaipo Talvez 4 anos de diferença Talvez o Pinheirinho que pareça O Jaguar e o Itaipo de suspensão independente na traseira Talvez a combinação de tudo ajudou A arrabiada não é toco de desbando com ele E a patinada É o meu school car Da terra do Jan Clarkson Era o tempo que o Jan Clarkson era bebê ou novinho Eu acho que é isso Bebê ou novinho ou criança Então o que acontece? Ele conseguiu ter um acerto E galera, já adianta que foi Como eu já disse Foi por pouco Subi do Café Néu Sua síndrominha Mostrando determinação Como eu já disse Doze válvulas Tempo de volta Dois minutos Nove segundos E duzentos e oitenta e cinco milésimos Alphumacê O que eu deixou Na sexagésima Segunda colocação Atrás Do Maserati Merak Que é um carro anos mais novo E olha só Na frente do Jaguar e Itaipo Mas Por setecentos milésimos Foi pouco Mas Vitória É Vitória Galera Bom galera Sim, ele bateu o Jaguar e Itaipo Bom galera É isso Se gostaram do vídeo Dê aquele like Básico E até a próxima Tchau